Chama a atenção o número divulgado pelo INSS. De janeiro a março, pela primeira vez em um trimestre em 10 anos, o número de pedidos de benefícios negados foi maior do que os de aceitos. Veja na reportagem de André Dianucari. Foi a primeira vez em 10 anos que houve mais benefícios negados do que concedidos num trimestre. Entre janeiro e março, o Instituto Nacional do Seguro Social aceitou 1,8 milhão de solicitações. Em contrapartida, 1,2 milhão de requerimentos foram negados. Esse governo atua contra os pobres e contra os trabalhadores. Então, a dificuldade do trabalhador receber o benefício, quer seja o auxílio-doença ou mesmo a aposentadoria que tem direito, ficou muito mais difícil. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdenciário do Estado de São Paulo avalia o cenário. As dificuldades de hoje seriam reflexo da reforma previdenciária. Nós tivemos uma emenda constitucional de reforma da Previdência e houve uma corrida gigantesca. Todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras aumentando consideravelmente o número de requerimentos da Previdência Social. Então, isso fez com que nós tivéssemos, de fato, o aumento considerável nos requerimentos. E, logicamente, quando você tem o aumento dos requerimentos de benefícios da Previdência Social, de aposentadorias, de pensão, mas basicamente ou prioritariamente de aposentadorias, o número de avaliações, de análises por parte dos servidores do INSS também, eles acabam aumentando. O montante de rejeições do INSS irá sobrecarregar à Justiça Federal, alerta a Todeschini. Infelizmente, o que vai ocorrer vai se ampliar a litigação judicial, ou seja, vão entupir os canais da Justiça para poder reclamar disso. E aí o governo quer ganhar tempo, porque como a Justiça é lenta, e é bom recordar que para poder receber um benefício, um auxílio-doença, uma aposentadoria, uma pensão, normalmente a Justiça leva, a Justiça Federal leva anos. Porque quando a Previdência perde, automaticamente o procurador do INSS, ele tem de fazer recurso para a instância superior. O INSS tem funcionado no limite. Cerca de 2 milhões de segurados estão na fila de espera para receber seus benefícios. O governo federal já determinou que vai contratar integrantes das Forças Armadas para suprir a alta demanda no Instituto. Com isso, militares e nativos ocuparão mais de 8.200 cargos. O movimento sindical é contra a medida. Trabalho de militar para dentro do serviço do INSS, nós temos uma carreira, nós somos técnicos, nós temos analistas, na carreira do seguro social, ela exige especificidade. Quando a gente vai analisar a aposentadoria de um trabalhador e de uma trabalhadora, nós estamos analisando toda a vida laboral daquele trabalhador. Nós estamos analisando o trabalho feito na área urbana, na área rural, se aquele trabalhador, aquele trabalhador está exposto a agentes nocivos à saúde, a efeitos de periculosidade, de insalubridade. Se as contribuições foram feitas de maneira correta, se estão abaixo do valor mínimo, se estão acima do valor mínimo, nós cuidamos da vida do trabalhador. Em meio a uma pandemia, receber o auxílio saúde, por exemplo, pode ser fator decisivo entre a vida e a morte. É necessário e urgente, até em virtude dessa questão da pandemia, porque esses segurados estão sem benefícios, para poderem receber algo, é preciso que esse processo administrativo seja menos burocrático. E o Congresso Nacional tende a ajudar nesse sentido para essa agilização. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!